Hello, guys! How are you? Vocês se lembram do livro que nós lemos? Where are the good things? Onde estão as coisas boas? Hoje, nós vamos relembrar um pouco dessa história e vamos fazer um desenho bem lindo sobre todas as coisas boas. About all the good things. Eu já fiz o meu com as coisas boas do livro. Vamos ver? Vamos relembrar? So, this is all the good things. Todas as coisas boas. Um bolo de aniversário bem delicioso. Ice cream on a hot day. Sorvete num dia bem quente, de calor. Our favorite music. Nossa música favorita. And dream. Agora, eu quero ver o desenho de vocês about all the good things. De todas as coisas boas. Para que sempre que as coisas ruins acontecerem, nós possamos olhar para esse desenho e relembrar que todas as coisas boas estão sempre conosco. Kisses. Bye, bye.